E aí galera, beleza? Eu sou o Breno, ou Levipa se você quiser, e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, irei mostrar pra vocês teste em jogos nessas seguintes configurações, parte 3. Primeiramente, eu queria agradecer todo mundo que comentou nos vídeos passados, muito obrigado, e dessa vez eu corrigi o erro do último vídeo, então bora lá. Em relação ao primeiro jogo, foi o Apex, rodou tudo no baixo, e cara, esse jogo eu sou muito, mas muito ruim. Eu jogo FPS, mas esse estilo de jogo, eu não sei porquê, mas eu não me identifiquei nem um pouco. Mas rodou super bem, na gravação pode estar lagando um pouquinho, né, meio pouquinho, mas rodou super de boa, tudo no baixo, tudo desativado, mas dá pra jogar pra se divertir, agora se você jogar um pouco mais sério, creio eu que não vai ser muito bom, mas confira a gameplay. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, se o pé está rodando super de boa, como vocês estão vendo, então o FIFA não vai deixar a desejar. Bom, em relação à gameplay, o jogo rodou super de boa, super mesmo. Eu sou um cara que sou muito fã de futebol, pelo menos pra jogar virtualmente, porque na vida real não sou tanto. Mas já fui de jogar bastante também. E o jogo, como eu me referi, rodou super liso. Ele não tem um modo pra você mudar a qualidade nem nada. É só aquilo mesmo que eu mostrei no início. E rodou super bem. Confira na gameplay. E rodou super bem. E rodou super bem. foi o Red Dead Redemption 2, um jogo super de boa, rodou tudo no baixo, que eu achei que nem no baixo ia rodar, mas até que me surpreendeu, porque o jogo ficou muito suave, muito mesmo, mesmo tudo no barge ligado, eu muito achei que ia travar, mas não, ficou super de boa, ficou feio, eu vou ter que admitir muito, ficou muito feio, e cara, assim, por mim eu não jogaria, primeiro porque não faz o meu estilo de jogo, mas dá pra se divertir sem problema nenhum. E aí 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 O quarto jogo foi o Doom Eterno, infelizmente eu não consegui ativar o MSI durante o gameplay, mas cara, rodou tudo no alto e um pouquinho no médio algumas coisas ativadas também, mas cara, rodou super de boa e esse jogo foi incrível, mesmo eu não consegui não jogar muito esse jogo porque eu tenho um probleminha chamado Cimetose, caso você tenha esse probleminha também que nem eu, eu gostaria que você deixasse aí no comentário é só pra fonte de curiosidade minha, beleza? Mas confira aí na gameplay. E aí 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 O quinto e último jogo foi o PUBG Ficou tudo no baixo, tudo mesmo, até o que não dava pra colocar no baixo eu coloquei no baixo E mesmo assim ficou numa taxa de 60 a 40 fps Isso numa hora de tiroteio ou coisa do tipo E cara, ficou muito feio Ficou muito feio mesmo Mas caso você queira se divertir realmente e gosta do jogo, dá pra jogar sem problema nenhum Mas é isso, confira na gameplay E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E bom, eu acho que é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você puder deixar o like ou comentar aí embaixo, eu ia agradecer demais. Se puder compartilhar também, pô, eu ia ficar muito feliz em relação a isso. Então é isso. A gente se vê na próxima. E... Falou!